Salve rapaziada, Rayan Santos aqui, e o exercício de sempre é você colocar nos comentários quem você vai votar na próxima eleição, ok? A gente tá fazendo um levantamento entre nossos seguidores e colocando um robôzinho de crawler para meio que digerir esses dados, ok? E outra coisa, você vai dar o like aqui, você vai se inscrever nesse canal, que é uma coisa que eu fico puto, uma porrada de gente assistindo aqui sem se inscrever. Então se inscreve nesse canal, seu arrombado. Bom, o tema de hoje é o Bitcoin. Cara, o Bitcoin tá aproximando os 20 mil dólares e eu lembro de ter vendido a 56 mil, ok? Eu sabia que ia dar merda. Sabia. E olha a quantidade de vídeos que eu fiz alertando sobre Bitcoin ao longo dos últimos seis meses nesse canal. No começo eu fazia porque a palavra Bitcoin era uma palavra que pagava muito bem no tal do Google AdSense. O CPM da palavra Bitcoin era muito alto. Então eu fui fazer vídeos em cima disso, só que, cara, quanto mais eu ia estudando e entendendo que tipo de pessoa tava entrando naquilo ali, mais aí ia abrindo meu olho, abrindo meu olho, abrindo meu olho. Chegou um ponto que eu falei, mano, e eu tinha alguns milhões em Bitcoin, tá? Eu nunca escondi isso até outubro, novembro de 2021, eu tinha Bitcoin. Desde lá de trás, 2016, 2017. Por quê? E subiu pra caralho, subiu pra caralho. Porque eu comecei a, tipo, a me assustar, ok? Eu cheguei à conclusão que o Bitcoin, ele é baseado no hype. Tudo que é baseado no hype, você tem que assustar a próxima... Eu tenho uma caneta. Eu tenho que assustar a próxima pessoa que essa caneta Bic aqui vai ficar escassa. Vai ser um item de luxo ter essa caneta Bic. Então, eu vou assustar essa próxima pessoa aqui, ó, e vou socar a caneta Bic pra ela. Quando isso vai... E ela vai virar, tipo, a primeira... Vai virar uma embaixadora da caneta Bic e vai passar essa caneta pra essa outra pessoa. Outro turning point foi quando eu vi o tal do Warren Buffett, que é o maior investidor aí vivo entre nós humanos. Um cara que consegue 20% ao ano consistentemente desde 1960 e pouco. E pra você, meu amigo e amiga, 20% ao ano, que dá um pouquinho menos de 2% ao mês em dólar. Cara, isso é um retorno absurdo. Parando por aí, ok? Se 2% ao mês em dólar é um retorno absurdo, cara, se esses malucos aí que te oferecem 5% ao mês, 10% ao mês... Eles estariam no lugar do Warren Buffett. Então, se alguém te oferece 5%, 10% ao mês, é golpe, ajotagem e coisas do tipo. Cara, não tem yield. E aí eu vou te dizer qual que é yield. Vamos dizer assim, ó. Vamos lá. Não tenho um produto aqui, mas vou explicar do jeito que dá pra explicar. Cara, eu vou lá e compro uma ação do Itaú. Ok? Eu tenho duas saídas com essa ação do Itaú. Ou eu faço o que eu fiz com a caneta e passo pra próxima pessoa, que é vender a ação. Tipo, eu compro a ação do Itaú a 20, eu vendo... O Itaú raipa pra caramba, tem resultado recorde de lucro e eu passo pra uma outra pessoa a 30. Ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro. A outra forma, a segunda forma é... Eu tenho o Itaú. Eu tenho um pedaço do Itaú inteiro. Sendo sócio, dono, proprietário, acionista do Itaú, eu tenho um pedaço do lucro, do dividendo que o Itaú produzir. Ok? Ok? Você pode falar a empresa mais merda que existe. Sei lá. Singu. Singu. Cara, a pessoa que investe na Singu, ela vê que o negócio vai crescer e vai tirar dividendo dali um dia. Ok? Então, ela tem duas saídas também, mesmo que a empresa seja uma merda. Deu aquele problema todo com a Natura lá aquele dia, vocês lembram disso. Acho que foi a última empresa que a gente analisou aqui, foi a Singu, né? Falando nisso, se você quer que eu analise alguma empresa daquele jeito, tipo, olhando as ineficiências e inconsistências de um balanço financeiro, coloca aqui embaixo o nome da empresa que a gente vai esmiuçar ela. Hoje eu estou um pouco mais naquela pira de analista financeiro estilo Rayan 2011-2012 em Wall Street. Ok? E nesse dia aí da Singu, a gente conseguiu derrubar a ação da Natura, porque a gente viu, cara, a Natura está comprando uma empresa fantasma aqui e vai ter que explicar isso para o acionista o porquê. E aí deu merda. Voltando ao ponto. Cara, eu sou acionista da Singu. Eu consigo pegar minhas ações e passar para outra pessoa ou eu consigo esperar, torcer para o time de gestão começar a virar lucro na empresa e puxar dividendo para o meu bolso. Ok? Bitcoin. Você só está aqui. Entendeu? Você só consegue ganhar dinheiro com Bitcoin se a próxima pessoa comprar de você. Qual o problema hoje, pessoal? Ninguém quer comprar Bitcoin. Eu acredito que vai a zero. Porque não tem valor. Ah, Rayan, mas está uma reserva de valor, tipo ouro, que está na blockchain, não sei o quê. É o caralho. Sabe por quê? Porque toda pirâmide que eu já vi na minha vida, toda grande bolha que eu já vi na minha vida, tem uma historinha forte, algum blockchain por trás. Minha primeira, crise subprime 2007-2008. Eu vivi aquilo na pele. Eu estava nos Estados Unidos. Eu era estudante do segundo período da universidade número um do mundo em economia. Wharton, eu senti na pele o que se dizia das subprimes. Cara, é um instrumento ultra sofisticado de investimentos, onde você pode ter ganhos ilimitados, com perdas limitadas. Aqui, ó. Ok? Então, sempre tem uma historinha por trás. Aí você vê antes, boi gordo. Ah, depois veio o Telex Free. Porra, a Telex Free é uma tecnologia que tem o VoIP, que vai acabar quebrando as telecomunicações. E a Vivo e a Oi vão se fuder, porque a Telex Free é uma tecnologia foda. Cara, sempre teve essa história aí de blockchain. Segunda coisa. Segunda coisa é, cara, eu uso puta como um benchmark muito interessante. Te dou um exemplo. No filme da crise subprime, A Grande Aposta, um dos grandes cliques, um dos grandes cliques do cara que pescou a grande crise vindo, foi que ele viu que as strippers... Stripper nos Estados Unidos é puta, tá? Porque não existe prostituição legalizada lá, então as putas são strippers. Strippers estavam comprando casas com juros zero pra flipar as casas. E aí o cara foi olhar e olhar aquelas casas, não sei o que, opa, bolha, brau, soube se antecipar. 1929, tem essa lenda aí que o pai do John Kennedy viu que o engraxate do prédio dele em Nova York estava falando de Bolsa de Valores. 2, vaza, ok? 2, é... Cara, Bitcoin. Mano, Bitcoin. Já te falei, eu tenho um familiar que nunca fez nada na vida, nunca deu certo na vida, foi de golpe pra golpe. E mano, do nada ele virou um grande guru de Bitcoin e em criptomoedas. Estava estudando pra caraca. Cara, foi ali que eu olhei e saí por outubro e novembro. Eu falei, ih caralho, se esse cara virou especialista em Bitcoin, é subprime, é crise de 29 de novo. Cara, por que eu tô falando das putas? Sabe que as putas elas têm um emprego pra dizer pro mundo que é o emprego delas. Corretora de imóvel, micropigmentadora de sobrancelha, como é que é o nome do outro? Modelo fotográfico, que hoje já é influenciadora, esteticista, tipo, são profissões de mulheres da vida. Cara, as putas nível Dubai eram todas criptotraders. Crypto Enthusiast. Aí já abriu o olho. E tem uma outra história com isso, é no livro do Jim Rogers, Adventure Capitalist, um dos melhores livros que eu vi na minha vida. O Jim Rogers, ele deu a volta ao mundo de carro, analisando país por país e dizendo, cara, eu invisto na Hungria por causa disso, disso, disso. A Turquia não por causa disso, disso, disso. E cara, os prognósticos dele na viagem de 2000, 2001, cara, muita coisa se concretizou 20 anos depois. Pois é, é muito interessante esse livro. E ele tem uma teoria das prostitutas na China. Pra ele, a qualidade estética das prostitutas de um país diz se o país está em crise ou não. Ele falou que na primeira viagem dele pra China, em 1990, cara, as putas eram lindas. Opa, a China estava embaixo. Em 2001, cara, eram mulheres meio surradas. Por quê? Porque as mulheres lindas, elas conseguem alguma outra saída maior pra ganhar dinheiro no setor de serviços, hotéis, não sei o que e tal e tal e coisa. E ele falou, olha só, cara, se você for pra um país e as putas são muito bonitas, cara, tem alguma coisa errada com a estrutura social daquele país. Então, cara, é sempre interessante você analisar as mulheres da vida. E cara, como as mulheres da vida viraram investidoras cripto, 2020, 2021, a gente fica de olhos bem abertos. Ok? Cara, o que aconteceu, pessoal? E tem um terceiro aspecto, que é o seguinte. Cara, se você olhar, as pessoas que vendiam pirâmide de Rinodei e Juness em 2018, são as mesmas que venderam as pirâmides de FX, FX Trading e Unique Forex em 2019. Que são as mesmas que entraram no tal do Binary Beat, opções binárias e pirâmides de cripto em 2020. Que são as mesmas que falaram sobre tal de jogos de NFT em 2021. É só você analisar essa tendência aí e você ver, opa, tem alguma coisa errada aí. Beleza? Bom, pessoal, eu quero saber o que vocês acham disso tudo, Bitcoin descendo de 60 mil para 20 mil dólares. Se você realmente acha que Bitcoin tem futuro. Porque assim, uma galera aí falou, pô, há um mês atrás, ah não, já está na baixa. Hora de comprar, está tudo com desconto. Olhos bem abertos, pessoal. Lembrando que vocês sabem que eu sou muito bem conectado, que eu tenho líderes de Estado na minha rede, gente bilionária e que eu estudei na Ivy League. Nenhum amigo meu rico, nenhum conhecido meu rico investe em Bitcoin, em cripto. Nenhum. Só que esse meu amigo que deu errado na vida fez. Outro amigo lá que foi demitido de um banco na Suíça também entrou nessa. As putas entraram. Então você já vê que, tipo, tem alguma coisa estranha ali no meio. Coloca nos comentários. Ah, e outra, antes de terminar, cara. O argumento dessa galera aí de pirâmide, de marketing multinível, de Bitcoin é sempre o mesmo. Cara, você precisa estudar mais, cara. Você não sabe de nada. Tem um negócio muito forte que você tem que estudar mais, cara. Como é que você está falando essa tanto de bobeira? Está acima de mim, cara. Eu preciso estudar mais? Uma criptomoeda que serve para que uma criptomoeda, pessoal? De novo. Eu tinha, de novo, eu tinha Bitcoin, pessoal. Tinha. E eu nunca escondi. Só que lá para outubro, novembro, eu descobri. Caraca. Isso aqui está estranho e eu preciso sair. E deu no que deu. Tamo junto, rapaziada. Comenta aqui embaixo.